Talvez você já deve ter se perguntado, com tantos lugares no mundo, pra que eu vou viajar para conhecer Machu Picchu, uma cidade vazia? Pois bem, nesse vídeo eu vou te dar várias informações valiosas e que com certeza vão despertar seu interesse em conhecer essa velha montanha, como se traduz seu nome do original Quechua. Além da vista de tirar o fôlego, o passeio tem atrativos gastronômicos e uma cultura riquíssima, porque o mundo está cheio de lugares maravilhosos e o objetivo é conhecer todos eles. Então hoje eu vou falar sobre a maravilha do mundo que é a cidade perdida Inca, Machu Picchu. Essa cidade, construída cerca de 600 anos atrás e escondida a 2.400 metros de altura, contorna e faz parte da montanha sobre a qual se encontra. Conteúdo de lendas e histórias foi considerada inacessível e redescoberta somente no século XIX. A cidade conta com uma vista maravilhosa do vale do rio Urubamba e diversas construções que vão desde residências a templos e praças. Boa parte das casas continham terraços para o plantio e o cenário verdejante nos faz imaginar como deveria ser a colheta por aqui. Despertando a curiosidade de quem chega no local, é possível perceber a capacidade e estilo arquitetônicos muito comuns da civilização Inca. E os aquedutos que passavam pela cidade inteira ainda é um mistério e transbordam água até hoje. Durante todos os séculos, a cidade permaneceu intocada pelos colonizadores espanhóis que nunca a encontraram e o motivo do seu abandono ainda permanece um mistério para a sociedade arqueológica. As mais de 150 construções foram planejadas de forma que a cidade não fosse afetada por deslizamentos e 75% dela ainda é original do período Inca. O restante tendo sido construído por conta dos danos causados por abalos sísmicos comuns na região. Desde a sua descoberta, tem se tornado um destino cada vez mais popular. E o Peru tem atraído cada vez mais turistas nos últimos anos, principalmente dos vizinhos da América do Sul. A cidade perdida pode ser acessada de trem ou por trilhas para os mais aventureiros. Essa cidade, considerada uma maravilha do mundo moderno e patrimônio mundial da Unesco, faz parte de um país acolhedor com paisagens que vão desde a riquíssima floresta amazônica às altivas montanhas da Cordilheira dos Andes. Então, antes de ir, eu quem pergunto a vocês. Que outra maravilha do mundo você tem vontade de conhecer? Quais estão na sua lista? Me conta aqui nos comentários e obrigado por me acompanhar em mais uma aventura. Em breve nos encontramos aqui ou em algum lugar do mundo com mais um episódio do Decolato Travel Show. Fui! 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 Fui!